Acorda, vem ver a lua Como um homem deve inserir-se na esfera do feminino? Com respeito, recomenda-se que pise macio nesse terreno e mantenha-se atento, pois o feminino, em sua natureza, é subjetivo, não declarado, permeado, entretanto, de sentidos tão influente e sutil quanto a força que rege as marés. Diante da obra Eu Vi a Lua, Mestre Edson gentilmente convida os seus leitores, homens e mulheres, a participarem dessa jornada existencial de integração. Acorda, vem ver a lua homens e mulheres, os seus leitores. Tchau!